E aí, tudo bom contigo? Com o Big Tá, tudo bem? Graças a Deus! Graças a Deus! E é o seguinte, eu tenho quase certeza que muito provavelmente vocês conhecem essa música. Ou essa aqui. E assim, faz um bom tempo que eu não ouço mais música deles, nem nada do tipo. Então, eu decidi fazer um vídeo de o que aconteceu com The Wanted. I'm glad you came, I'm glad you… Afeminada, transex, sapatão, militante, ela, né, que não é ninguém. E essa aqui, a nerd. É! Hoje vai ser um que aconteceu diferente, porque vai ser tipo uma quem fala. Enquanto eu conto o que aconteceu com eles, eu vou me maquiar aqui com vocês. É, virei drag de volta. Olha aqui tudo, não era vocês que estavam reclamando, agora vocês vão ter, tá bom? Tá! Tá, 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 tá! Uh! Então, vem comigo! Se inscreva no canal, deixa o seu like. Compartilha pro seu amigo e pra sua amiga. E vem saber da fofoca da vida dos outros, que tem mais dinheiro que você do que eu também. Vamos começar com a barba, né. Vou fazer esse sacrifício pra vocês, porque eu não gosto de tirar barba. É por causa dela, aquilo. Quase me aposentei de ser drag, tá? Que eu adoro me ver bonita de barba, que eu sou gostosa de barba, gente. Eu sou gostosa de barba, o que eu posso fazer? Ah lá, nem vou ler. Bom, o ano era 2009. Quando a banda foi formada em Londres, Inglaterra, por Mark George, Max George, Silva, esse nome aqui que eu não sei falar, desculpa. Jay McGuinness, Tom Parker e Nathan Sykes. Faz tanto tempo que eu não me maquio, que eu até esqueci como que faz. Como é que pega no pincel? Assim, não sei como que pega no pincel, mas... Faz muito tempo, viu? Eu vou usar esse serum aqui, ó, da Bizela. Bom, a banda, ela foi formada com a ajuda de Jim Collins. E ela foi formada através de audições. E na época, essas audições tiveram mais de mil pessoas, mil candidatos, viu? E o processo todo pra chegar até os integrantes finais, né, da banda, demoraram nove meses aí, ao todo. Pra barba, como sempre, eu vou passar um vermelhinho aqui, ó. Só pra falar que camuflou. Pra não falar que eu não fiz nada, que eu nem tentei. Cheguei aqui, ó, camuflei. Fim da formação, todo mundo no grupo. Grupo feito, tudo bem? Hora de assinar contrato. Gente, que delícia! Bom, assinaram o contrato com a Gaffin Records. Que é administrado por Scooter Brown, aquele da 30 da Taylor Swift, que vocês lembram, né? Gente, vou usar a minha base de sempre, que é da Crayolan. Que é o pen stick aqui. Tá sujo, sujo, sujo. E é base de drag mesmo, tá? Esses pen stick aqui, eles têm a cobertura muito alta. Parece um cozinho, ó. Logo após a assinatura desse contrato, eles se tornaram muito conhecidos. Ali no Reino Unido. Assim, lançando o seu primeiro álbum, The Wanted. É bem comum, né? Você lançar o seu primeiro álbum com o próprio nome da banda. Nada inovador. A humildade não precisa nem falar, que isso parece no meu rosto. Isso foi em 2010. E aí também, lançando o seu primeiro single. Que virou hit lá no Reino Unido. E só lá também. But if you know, how do you get it from an all time low? Chamado All Time Low. E assim, essa música meio que estourou lá na época, sabe? Essa música se tornou número um lá no Reino Unido. E ficou 17 semanas no top 40 do país. Agora eu vou vim com essa base aqui, Power Stay, da Avon. Ela é a 410. Ela é bem escura pra eu fazer o meu contorno. Com o seu primeiro álbum, The Wanted, ficando em quarto lugar dos mais vendidos. Já começou daquele jeito que a gente gosta, sabe? Botando os dois pés na porta. Foi um ótimo começo pra uma banda, que tá começando. Já começaram a ficar com o renome ali, pelo Reino Unido. Agora eu vou vim com esse outro pen stick aqui, da Crayolan também. É carinho, tá, gente? Infelizmente, uns 200 e tanto. Mas vale a pena. E ele é branco. E eu uso ele pra fazer... Eu uso ele como corretivo. Pra corrigir as incorreções do meu rosto, que não está correto, né? O álbum seguinte, Battleground, de 2011. Eles tiveram bastante controle criativo no processo desse projeto. E é daí que sai a famosa Glad You Came. E sun goes down, sun down, wow. And wanna, wow, and sit down, wow. My universe will never be the same. I'm glad you came. Ah, vocês sabem, gente. Para com isso. E esse single conseguiu o número um também nas paradas, de novo. Assim, abrindo as portas, para que o mundo todo também conhecesse The Wanted. Não só o Reino Unido. Please welcome The Wanted. E eu lembro que na MTV, no TVZ, era todo dia. Sun goes down. Tudo, eu amava. E em 2012, gata, essa música, Glad You Came, começou a explodir também ali, ó. Nos Estados Unidos da América. O single tornou-se seu segundo número um. Alcançou o número três, na Billboard Hot 100. Por quatro semanas não consecutivas. Tornando-se a maior entrada nas paradas americanas. Por uma boy band britânica da época. Tuta sapeca. Bom, agora eu vou vir aqui com o meu blush. O blush não, o meu contorno da Karen Vaquini. Tá acabado já, fazer o contorno. Pra contornar. Depois desse single, também veio o outro single, Chains In The Sun. Just begun, hypnotized by drums, until forever comes, she'll find it chasing the sun. Esse é o nome. Que também, tá, foi hit total. Nas paradas. Eles estavam no auge da fama nesse momento. Planejando estratégias pra se consolidar também ali nos Estados Unidos, né. Porque é o sonho de qualquer banda, fazer sucesso nos Estados Unidos. Então eles estavam ali estudando qual o melhor planejamento. Pra poder lançar músicas mais comerciais pra aquele lugar. Foi aí que estourou a primeira treta da banda. Pele pronta, agora vamos pro olho. Eu vou fazer uma caminha de pó aqui embaixo. Com esse pó banana aqui, da minha make. Pra não sujar com a sombra. Bom, pro olho eu vou usar essas duas paletas aqui mesmo da Karen Bacchini, que tá acabada. Gente, drag boa, drag com maquiagem é acabada. Não tem ideia. E por favor, quem não me ama, sai do meu Instagram. Minto, minto. Antes eu vou fazer minha sobrancelha, para com isso. Vou pegar essa paletinha aqui da Vizela e vou usar esse marrom aqui, ó. Não, não, esse aqui, ó. Vou molho aqui na língua, passo aqui e passo na sobrancelha, é isso. Não tem muito segredo, não. Bom, tava tendo uma gravação da NBC com eles, né. E aí, a Cristina Aguilera também tava lá no dia da gravação. E aparentemente, a Cristina Aguilera entrou assim, nem olhou pra eles, nem nada. Ignorou todo mundo. Como sempre, né, que a Cristina Aguilera também não era flow que se cheira. E aí, quando eles foram ignorados, eles ficaram putos da vida. E aí, pegaram a Cristina Aguilera pra Deus também. Aí, sabe como que é, né? Todas as entrevistas, eles falavam mal dela. Teve uma que eles xingaram até ela de vadia. E aí, não pegou muito bem, não, né? Comentário meio machista, meio podre. Então, na época que a Cristina já tinha os seus fãs consolidados, já. Eles começaram a receber uma enxurrada de hate em todo lugar. Mensagem de ódio, tudo que vocês imaginarem. Eu vou pegar esse amarelo queimado aqui, ó. Em 2013, eles lançaram o seu próprio reality show, vocês acreditam? Que era tipo um Keeping Up With The Kardashians, sabe? Pra mostrar como que é o dia a dia dele, o convívio dos meninos e tal. Todo mundo morando numa casa. E foi aí que o pessoal percebeu a diferença entre eles e o On Direction… On Direction, sei lá como que fala. Da época, né? Porque diferente do On Direction, nesse reality deles, mostravam a… Que era mais pesado, né, a convivência deles. Eles tinham muita briga, era mulher pra cá, mulher pra lá. Muita bebida alcoólica. Então ele, essa parte eles não nos disfarçavam mesmo não, sabe? Igual o On Direction, que era os menininhos. Agora eu vou pegar esse mais escuro aqui, ó. Era um falando da voz do outro. Teve um lá que já ameaçou no reality mesmo, que queria sair da banda. Logo após o reality, veio o seu terceiro álbum. E ali em 2014, anunciaram o hiato da banda, pegando os fãs de surpresa. Não acredita? Agora eu venho com esse iluminador aqui, ó. Bom, eles anunciaram o hiato, e dentre as explicações que deram pros fãs, é que cada um ali tava querendo seguir carreira solo, né gente? Porque a gente sabe que carreira solo dá mais dinheiro. Olha que deboche. Bom, nessa de seguir carreira solo, a maior aposta deles era o Nathan. Vou contornar a minha boca aqui com esse lápis aqui da Balne, cosmético. Muito bom. Bom, ele teve um imenso apoio no começo da sua carreira solo, sabe? Nos seus primeiros projetos musicais, ele fez até música com a Ariana Grande. Agora eu venho com o iluminador de novo. E vou iluminar o rosto. Bom, ele lançou só um álbum também em 2016. Mas infelizmente, não conseguiu alcançar o sucesso de The Wanted. Gente, agora pra finalizar, eu só vou passar esse gloss aqui marrom da Francine. Colocar uns cílios por tiço e vou estar pronta pra terminar de contar o final da história. Como eu disse, a maior aposta entre os integrantes pra ter uma carreira solo promissora era o Nathan. Foi o que mais teve também apoio no início de sua carreira solo. Porém, depois do seu primeiro álbum, não teve muito sucesso, não. Nem no seu primeiro álbum, na verdade, teve muito sucesso, não. O Max também lançou alguns singles aí durante os anos. E se enfiou, gata. Foi tentar aí a carreira de ator. Ele participou de Glee e foi escrevendo esse roteiro aqui. Que eu lembrei de onde ele me era familiar. Porque eu achava ele familiar. E é de Glee. Mas depois de Glee, também não teve algum outro papel tão de destaque assim. O Silva foi na mesma pegada, assim, também. Investiu ali em umas músicas que outras músicas ali. Não fez sucesso. E depois investiu na carreira de ator também. Não fez tanto sucesso, assim, também não. Tanto que a gente nunca viu um filme dele, né. O Jay se aventurou em programas de dança e musicais. E ele foi muito bem, tá? Ficando em primeiro lugar em várias competições. Pegando papéis principais aí, em apresentações e tal. Foi bem bacana pra ele, viu? E o Tom preferiu focar mais na família e em produções musicais. Infelizmente, o Tom, em 2020, nos informou que ele tava passando por uma fase muito difícil. Porque ele tinha descoberto um câncer inoperável de fase 4. E aí, os médicos não sabiam quanto tempo de vida ele tinha ainda. Então, ele e o grupo, em 2021, decidiram fazer um retorno, né, com a banda. E shows beneficentes. Porque o Tom, ele queria, antes de ir, deixar uma marca dele, né. Deixar uma boa ação. E eu achei esse ato deles muito lindo. E infelizmente, ele veio a falecer no ano de 2022. E aí, você sabia disso? Deixa aqui nos comentários se você escutava as músicas, se você gostava. Eu gostava demais, tá? Eu baixei na época do primeiro estouro que teve lá na primeira música deles. Eu baixava no meu celularzinho de botão e ficava escutando o dia todo pelo Forchard. Eu amava demais. E você? Você gostava? Você não gostava? Você preferia o Direction? Comenta aqui pra gente saber, tá bom? Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha pra sua amiga, pra sua amiga. E comenta aqui também o que vocês acharam desse novo formato aqui, de falando informações enquanto eu me maquio. É isso. Beijo e até o próximo.